Vila Formiga Ah, acho que dá pra subir É, a gente já viu essa máquina em algum lugar Não lembro aonde Ele que ficou mandando Os sinais pra gente, então Tá, então é esse cara o cientista O B12 no caso Tá bom Então no caso a gente tá meio sozinho O B12 no caso 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 O B12 no caso